A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Svargi Vedavasana Mahge Piyanamke Khamatthitu Kharanayamisa Mata Swamini Swamini Kinasyaluma Swagarajitathiluna Vannoya Ehen yame Mahge Vachanasayava Pidipadita Auparvatyakmata Tamageke Tanaga Nenavata Kutta Samaneya Vesivesa Jale Gala Sulanga Hama Egeta Ghesi Ehen yame Mahge Vachanasayava Nupilipadita Auparvatyakmata Pihiti Bhevin Bindana Vatini Vesivesa Jale Gala Sulanga Hama Egeta Ghesi Ehe Bindana Vatuni E Vatimanda Bahaankaraviya Sovicheshak Vakyanamme Seya Khristhuni Obhaansetha Trishansaveva Priyadara Swahodara Swahodariyani Shadesha, Prophet Kyaureva Shadesha, Prophet Kramumbachata Patanagimha Shadesha, Vachanayama Shadesha, Valentinacosita Shadesha, Vachanayama Shadesha, Vachanayama Shadesha, Semimasak As Hino Não há nada, não há nada, não há nada. Então, se você quer dizer que você está feliz e que você está feliz, Então, para começar a ser a vidaという forma de praticar o meu amor, Ele pode ir ao Facebook ou a Bíblia. Então, o que é isso aí? Então, o que é isso aí? Ele pode ir ao vivo, Ele pode ir ao seu endereço para o seu nome, Ativemos, Ativemos. Quem sabe o que a Bof canal não esquece de um bom dia, o restilho a gente vai virar. O que é que você não executa isso? Ele deveria fazer isso? Então, não sei o que você não conhecer, ou não diga. Ele deveria fazer isso para você fazer isso. Então, eles viveram a sensação, A igreja do corpo que significa que é o amor, o amor, o amor, o amor e o amor. A gente não deu a palavra para Jesus. Então o dedo a palavra para Jesus. Não tem a palavra para Jesus. Se tivesse uma palavra para Jesus. Não há mais poder de viver. Não há mais poder de viver. Não há mais poder de viver. não se lembrar do nosso amor, não se lembro de a minha vida, não se lembro de todo o passado, E sença, que não havia nenhuma pergunta, gerando por cima de nós, que estão pela Salisão e, como tens pessoas que podem ser Bugün, A senhora, isso evidentemente, ação certo decisão que nós ficamos com só livros de Deus? É essa missão de Deus aprendelemos comigo e com o mistério da sua palavra a Deus. Que é que o que o que o Senhor, diziam. O Senhor tem combate, Então, se eu não posso falar sobre os olhos em sua vida, se eu não gostar de nada, se eu não gostar de nada. Então, se você não gostar de nada, se eu gostar de nada. Então, se eu gostar de nada. Amém. 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 Sirene aos nossos amigos ... ... ... ... ... ... ... ... Amém. 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 Jesus Christus Vahanshe Gheshrei Shariyat Shreiruddhi Riyat Bhavata Patthu Nuh Sandhahaya Onanjithuk Sahita Marnedishe Kemethen Thaman Pavaradhenu Pera Pupera Kena Bahanshe Dittuthi Pudamine Kada Suki Esraavakhe Antudemin Messe Vadaal Sikha Abhasem Manganu Babakaran Sabe Vinmamiya Bhudesha Pava Radhyan Labanumakhe Shariyay Moke Svame Moke Svame Moke Svame Moke Svame Moke Sikha Pana Sivame Sivame Sidhu Karan Onance sehema kusalanandha rag England Namath tutupu thaswakhiya Svava khe Antudemin Messe Vadaal Sikha Abhasem Mangan Pane Caraum Savavinmami Abhinaudananthutukivissume Northern Kho Teera ra Kusalanai Pau Kamasandha haapude sadhu Srila Manu Sanu Desha Deva Grunulavani Mase Kirimapinissameyassidukharan Muge Svavini Mameyani Abhivishvasakarana Brasaprakashakarama Maze Kirimapinissameyass spraying O que é o que é o que é o que é? Abhyajnã Karamu 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 Amém. 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 Amém.